No vídeo de hoje eu resolvi fazer um desafio muito incrível no Naruto Storm Connections. Eu vou copiar o time dos meus adversários e vou jogar ranqueado online usando ele. Ai, 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 hein, rapaziada? Será que eu vou pegar time bom ou se eu só vou pegar time bichuruka? Bom, rapaziada, como eu vou copiar o time dos meus adversários, é óbvio que eu escolhi o Kakashi do Sharigan, que é o ninja que copia. O Sasuke é criança porque copiou o estilo de luta do Rock Lee. E o Itachi, eu tô jogando contra um cara que é General Ambu, ele tá de Tobirama, Rock Lee e Naruto. Ah, aí você não pode errar uma dessa, viu, mano? Opa, beleza, vambora. Tá, tem que tomar cuidado, galera, esse cara aqui. Ah, beleza, vamos lá, Kakashi. Beleza, tomou aqui e tomou o Shidori, galera, perfeito. Encaixamos aqui o Shidori, solta aqui o amateraço. E, ah, eu achei que ia pegar no agarrão, hein, galera? Vamos. Tá, galera. Hum, agora ele desenrolou, né, essa daqui, hein? Ih, tomou o ultimate. Tomou o ultimate, vai ficar ligeiro. Agora eu vou arrancar bastante vida dele, galera. Tô com bastante privilégio aqui no round. Já solta, solta com você. Opa, ih, pega amateraço. Ih, vambora. Vambora. Vamos lá. Ih. Ai, tem o Shidori. Ih, e beleza, galera. Primeiro round foi nosso. Fiquei um pouco quieto. Porque, mano, delicado, tá? Não... Não é fácil, não, velho. Pega o Kamui aí. Vamos. Beleza, peguei o amateraço. Opa. Vamos. Tá. Vamos. Nossa, ele ainda pegou aqui, mano, no final. Vamos lá. Quase peguei ele no Shidori. Ih, vamos tentar pegar ele no Shidori aqui, galera. Se ele vai dar essa espalmada de ninjutsu, eu também vou dar, né? Beleza. Vambora. Agora é só pegar aqui, galera. Ai, salvou ele, mano. Vamos. Isso. Ih, peguei no time Etilitachi, galera. Perfeito, mano. Primeira batalha. Estamos arrebentando bastante um cara que é General Jonin, velho. Beleza. Ai, não era... Beleza. Vambora. Vamos, Sasuke. Isso. Tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Beleza. Ah, e agora aqui ele vai acertar o Ultimate Min. Ou ele vai usar o Infinito? Ele vai usar o Infinito. Ele errou ainda, hein? Então estamos com sorte, hein, galera? Ah, e não voltou? Tá, um a um, um a um. Tá suave, tá suave. Não voltou minha troca. Pô, eu vi agora que eu tenho item de velocidade, galera. Tá, vamos soltar ele. Tá? Você vai dar uma espalmada? É que, mano, não vai pegar, velho. Sua sorte é que não pega, hein? Mas você vai ficar spamando isso daí? Beleza. Vambora. Vambora. Beleza. Vamos. Beleza. Mano, olha esse Naruto dele, galera. Tá, olha esse Naruto dele aqui, mano. Tá. Salva nós aí no Kamui. Ô, era Kamui, hein, Kakashi? Beleza. Peguei no Cauter. Perfeito, mano. Vambora. Boa. Beleza. Ai. Ô, esse Jutsu aqui dele é muito embaçado, galera. Vamos, Sasuke. E ele vai spamar esse Jutsu ainda, galera. Beleza. Opa. Errei o Cauter. Tá. Boa, galera. Mano, a sorte dele foi que esse daqui não pegou, velho. Mano, que sorte, mano. Ele ganhou aqui a partida, mas que sorte, galera. Que não pegou o meu Ultimate. Mas não tem problema, não. Porque o nosso objetivo é copiar o time dos adversários, né? Então eu quero ver na próxima se eu, utilizando o time dele, eu consigo ganhar. Vamos lá, rapaziada. Já estou usando o time do meu antigo adversário, que no caso é Tobirama, Rock Lee e Naruto Clássico. Eu estou jogando contra o cara que está de Sasuke e de Boruto, a sombra de apoio. O Borushiki, na real é Borushiki. E o Ishiki, mano. Tá, é um time muito apelão, galera. Muito apelão mesmo. Mas acho que dá pra dar, hein, mano. Beleza. Vambora. Vamos, Rock Lee. Mano, que time rápido esse dele, hein, galera. Mano, time muito rápido, velho. Salva a nós aí, Tobirama. Tá, o Tobirama não salvou. Ah, mano. Olha esse de game, velho. Vamos. Beleza. Ih, vamos por cima. Ih, vamos lá, Rock Lee. Beleza. Nossa, olha o Rock Lee, galera. Boa. Vamos lá. Ai. Beleza. Nossa, galera. Dá pra ganhar um round aqui com o Rock Lee. Mano, o Rock Lee é muito apelão, velho. Cara, como é bom jogar com o Rock Lee, velho. Mas ele tava jogando com o Tobirama como principal. Então vou continuar aqui utilizando o Tobirama. Beleza. Ai. Vamos, Lee. Busca ele. Vamos. Nossa, olha esse Lee, mano. Beleza. Salva nós aí, Tobirama. Boa. Caiu no counter, galera. Ele foi de garfo no dia de sopa. Ih. Nossa. Nossa, galera. Olha, mano. Mano, se eu acerto esse combo aqui, velho, ia ser muito lindo, velho. Meu Deus, mano. Cara, que absurdo, velho. Ah, não, mano. Ô, que time apelão esse parceiro me deu, velho. Nossa, galera. Mano, ele clicou agora no segundo round, velho. Que time apelão. Vou ganhar. Ganhei. Caraca, que time apelão, rapaziada. Nossa, mano. Deu nem graça, velho. Deu nem graça, mano. Eu tive muita sorte de cair contra um cara que me deu um time apelão. Mas, tipo, muita sorte mesmo. O cara me chamou pra revanche e vocês já sabem o que eu vou falar, né, galera? Boa nada. E, rapaziada, eu caí contra o mesmo cara. Então, como eu vou copiar o time dele, velho? Eu não sei como eu vou copiar o time dele. Mas, beleza, então. Vambora. Tá, aqui eu já vou tentar... Nossa, tá lagando, galera. Solta o Borushiki lá e... Vamos. Vambora. Beleza, quase peguei ali na bica do... Do Ishiki, mas... Beleza, galera. Vamos lá. Tô me combando aqui bastante. Mas eu não posso... Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não posso me afobar, não. Mas, de troca, eu tô com uma... Ah, eu confundi o Sasuke. Caraca, galera. Eu confundi o Sasuke, mano. Ai. Salva nós aí, Ishiki. Nossa, galera. Tô toda hora confundindo o Sasuke, mano. Ó, que nem a... Eu tô batendo ou tô apanhando? Tá, eu tava batendo. Descobri agora que eu tava batendo, galera. Beleza. Vambora. Beleza. Ai, galera. Ai, eu queria usar o Ultimate, velho. Ah, mas eu acho que vai dar pra usar o Ultimate agora, né? Peguei. Ultimate. Ultimate do Borushiki, velho. Tomo. Nossa. Nossa, galera. Não, o Borushiki é muito apelão, velho. Que coisa absurda, velho. Tá, ele também virou o Borushiki. Vou tentar puxar ele aqui. Ih. Vambora. Ah, ele vai ficar spamando o Jutsu, galera. Nossa, olha o Borushiki, mano. Aí vem o Ishiki. Beleza. Agora ele jogou certinho, galera. Ah, que isso, mano. Beleza. Caiu o Degarfo no dia de sopa. Vambora. Tá, galera. Ele já tá sem troca. Tomou. Uh. Eu peguei o errado. Beleza, galera. Tá, agora... Vamos vir aqui. Nossa. Quase. Errei o... Eu errei o infinito, galera. Boa. Nossa. Agora eu tomei essa bica aqui. Sincera, hein. Vamos. Tá, aqui ele não vai nem ver o Rushano. Vambora. Ai. Beleza, galera. Ah, já... Aqui eu vou dar pra ganhar, galera. Nossa. Aqui vai quebrar minha defesa, se pá. Ih, ganhei. Nossa, o Borushiki é muito apelão, galera. Nossa, que coisa absurda de apelão. Mas agora eu quero saber, velho. Tipo, eu caí duas vezes contra o mesmo cara e ele tava duas vezes com o mesmo time. Como eu vou copiar o mesmo time? Rapaziada, como eu caí duas vezes com o mesmo cara e ele tava usando o mesmo time, eu vou chamar a ajuda dos universitários. Aí, qual é isso aqui? Mano, eu sou universitário? E daí? Eu tô copiando o time das pessoas que eu jogo contra. Qual é o seu time? Eu quero copiar o seu time. Você quer copiar o meu time? Aham, monta aí que eu vou copiar o seu time. Demorou. Então, calma aí. Vamos lá. Mas tem que ser seu time sincero, você não vai amassar não, né? Não, eu não vou jogar um time que eu não jogaria. Tá bom, quero ver. Não, tranquilo. Tá, então vamos lá. Primeiro, cadê o gold? O que é o gold? Primeiro, o gold. Segundo, eu boto uma defesinha. Então, eu meto o gold da defesa. Quando eu jogava, pelo menos, né? Boa, então, tá um nice time. Beleza. E terceiro, geralmente terceiro, não tem o que colocar. Aí, eu... Cara, eu gosto de colocar um cara que, quando eu quero trocar pra ele, pra ficar sendo chato, caso alguém seja chato comigo. Se eu ver só os dois ali, já é gold. E quem é esse cara chato? Nem preciso falar, né? É o Sasuke? É óbvio. Nossa, demorou. Então, esse é o seu time? É claro, sim. Esse aqui seria o meu time. Tá, fechou, então. É, querida, certo. Esse mesmo. Aí, rapaziada. Então, eu copiei o time aqui do nosso universitário. E é isso. Rapaziada, infelizmente, é a mesma pessoa. Até porque eu tô gravando duas horas e trinta e cinco da manhã. Eu acho que não tem nenhuma pessoa, pô, em sã consciência que vai jogar Naruto, não ser eu. Então, vambora, né, mano? Porque o azarado foi ele, né? Então, já vou chegar aqui soltando o Sasuke. Pô, galera. É, eu também tenho que tomar aquele cuidado, hein, mano? Porque esse cara aqui, se vacilar, ele comba, tá, galera? Vamos vir por... Beleza. Ih, vamos. Tá? Nossa, galera. Aqui ele vai gastar todos os... Nossa, galera. Nossa, galera. Se ele não trocar, eu não vou parar de bater, mano. Beleza. Nossa, aqui. Nossa. Tá, galera. Aqui a gente brinca, né, mano? Coitado do cara, velho. É, vai voltar a troca dele. Então, é bom usar o completo, porque eu tô sem chakra. Então, vamos usar o completo. Vamos lá, Sasuke. Nossa, eu arranquei metade da vida dele, galera. Vamos, Energi. Ih. Hum... Ele entrou no Awake e me complicou, tá, rapaziada? O Awake e me aqui do Ish, que já arrancou metade da minha vida, mano. Olha esse absurdo, cara. Boa. Mano, olha, é bem... Mano, é muito absurdo esse Awake e me, cara. Mas ele tá sem troca. Ele tá... Ele tá sem troca. Nossa, mas ele vai... Ele vai ficar spamando isso daqui, velho. Beleza. Conseguimos vencer no detalhe do detalhe, cara. Mano, eu vou tá usando o Shisui aqui como suporte, galera. Porque o suporte do Shisui, mano, é maravilhoso, velho. Olha esse suporte aqui. Que coisa maravilhosa. Eita. Aqui eu tomei algo que eu não poderia ter tomado, hein. Vamos embora. Vamos embora. Muda o item de velocidade. Ai, agora eu fui de garfo no dia de sopa, hein, rapaziada. Poderia ter ruchado desse jeito não, hein. Beleza. Tá, agora que eu tô com o item de velocidade usando o Sasuke, mano. Ai, parceiro. Você tá com muito azar, velho. Vambora. Tá, ele tá sem troca, galera. Nossa. Lagou um pouco. E... Ultimate do Shisui, mano. Nossa, vai tomar o Ultimate do Shisui. Nossa, o Ultimate é maravilhoso, né, galera. Porque tudo isso daí é um Genjutsu, né, mano. O Shisui é absurdo do absurdo, cara. Eu acho que ele vai quitar, hein. Isso aí. Boa que o Connections crashou e eu vou abrir o jogo e eu vou tomar banho, galera. É sério, se eu abrir o jogo, mano, e eu tomei banho, eu vou... Eu vou quitar, velho. Vocês vão ver isso daqui no ao vivo, mano. Sem corte. Eu vou aproveitar esse momento e deixar o marketing, né. Deixa o like aí, que esse vídeo merece o like. É de graça. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. Ativa o sininho que tem vídeo todo dia no canal. Instagram tá aparecendo aí na tela. Vamos lá tentar bater 10 mil seguidores. É isso, mano. Abrir um jogo junto com vocês, galera. Sem corte, mano. Porque quando eu falo pra vocês que eu tomo ban todos os dias desse jogo, vocês não acreditam. Vocês falam que é exagero meu. Fala que eu faço alguma coisa pra tomar ban. E vocês tão vendo, galera. Vocês tão vendo que... Mano... É sério, velho. Se eu tomar ban, eu vou pular na piscina, mano. Não, é mentira. Eu não vou pular, não. É mentira. Mas, ó. Fica vendo, galera. Tá carregando. Ó, sem corte. Tomei ban. É isso. É isso. Tomei ban. Não, eu não vou pular nem a barra. Mas eu tomei ban. Vou embora. Vou embora. Não, eu não vou pular nem a barra.